Cinco curiosidades sobre a mente de uma pessoa narcisista que são tão contraditórias que parecem até um paradoxo, mas que é muito comum que essas pessoas tenham essas características em suas mentes. A primeira delas, já começando sobre a autoestima. A autoestima de uma pessoa narcisista, na média, ela é mais baixa do que uma pessoa sem o diagnóstico desse transtorno de personalidade. E além disso, é uma autoestima ainda mais difícil de ser tratada, ainda mais difícil de receber bons estímulos e de responder bem a esses estímulos. Isso porque, em geral, as pessoas que têm o diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista, elas dependem de validação externa para sentirem-se bem com a sua autoestima. Então, tecnicamente, é quase que não é uma autoestima, é uma estima condicionada à validação externa. Mas autoestima é o termo simplista que resume a característica. Seja como for, é curioso porque o pensamento de grandiosidade, a postura arrogante, a postura desse esquema de arrogo e grandiosidade, muito merecimento, faz a pessoa se projetar socialmente como alguém que tem uma autoestima superior. Mas, por dentro, a pessoa no seu íntimo, ela tem uma autoestima mais baixa do que a média e essa autoestima não responde bem a estímulos, pelo menos não tão bem quanto a média. Segunda característica, que até lembra um pouco essa também, embora não admita, embora tenha dificuldade de se vulnerabilizar e de se mostrar uma pessoa dependente, as pessoas narcisistas dependem de suporte emocional mais do que a média. E aqui é curioso porque, mesmo que dependam, é muito comum que a pessoa com esse transtorno de personalidade, sem estar em tratamento, sem ter passado por um processo de terapia, ela não tem as habilidades sociais para regular o seu comportamento e validar com gentileza, com educação, com um bom tratamento, as pessoas que se aproximam delas. Inclusive, a arrogância, a manipulação, a falta de empatia e até mesmo a agressividade acabam afastando as pessoas gradativamente. Mas, apesar disso, as pessoas com esse transtorno de personalidade, elas dependem muito, porque elas dependem da bajulação. Elas querem sentir que recebem um tratamento especial. Ela quer sentir que a outra pessoa abre uma exceção para ela, faz um favor especial a ela, faz algo a mais por ela, e ela precisa, então, desse suporte emocional. Claro que, individualmente, cada pessoa tem um nível de sociabilidade, de busca por solitude ou por companhia. Essa variação dentro de um desvio padrão é comum, é saudável e temos que respeitar a nossa individualidade. Mas a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela tem uma necessidade muito grande e expressa de forma muito disfuncional. Isso é realmente muito curioso. Terceira curiosidade, muitas pessoas que passam pela rejeição, passam pelo término, ou como é chamado no senso comum, passam pelo descarte. Essas pessoas, elas demoram para aceitar ou para entender isso, mas o indivíduo que tem esse transtorno de personalidade, quando ele te descarta, ele também sofre. E, muitas vezes, ele sofre até mais do que você. Porém, como ele não tem muitas habilidades sociais, ele não quer se vulnerabilizar, dificilmente ele admite isso. Algumas pessoas são tão manipuladoras que elas te descartam, elas te machucam, por exemplo, te traem e tudo, mas elas tentam manipular para fazer parecer que ela é tão bondosa que ela até vai dar mais uma chance, mas ela está ofendida na relação, ela está se sentindo em desvantagem. Mas ela até vai te dar mais uma chance para tentar mais uma vez, porque ela não aguenta mais sofrer na relação, mas ainda assim ela te traiu ali por engano quase, quase sem querer, mas agora ela vai te dar mais uma chance e tal. Então, ela te manipula dessa forma. Mas se vulnerabilizar de fato, ter empatia, ser autêntico, ser coerente é quase impossível. É realmente muito difícil. Mas, em geral, a pessoa que sabota a relação ou a pessoa que termina por impulso e descarta, ela acaba sofrendo tanto ou mais que a pessoa que foi descartada. Inclusive, vou deixar listado um vídeo falando sobre formas que o indivíduo termina a relação e o que leva a pessoa narcisista a cometer esse descarte. Quarta curiosidade, e essa, da mesma forma que o indivíduo é potencialmente inseguro em relação à sua autoestima, a pessoa narcisista, ela é extremamente insegura em relação à sua performance, em relação à sua inteligência, às suas habilidades profissionais, as habilidades pessoais, em relação ao desempenho em algumas atividades. Justamente por isso, são pessoas que têm uma postura evitativa muito grande, muita dificuldade para se expor, muita dificuldade para se expressar, muita dificuldade para aceitarem competições de forma leve, de forma espontânea, de forma divertida. Geralmente, levam tudo com muita rigidez e a competitividade tem um peso para essa pessoa. Mesmo quando elas ganham, aquilo tem um custo emocional muito grande. Então, algumas pessoas admiram as pessoas narcisistas, essa característica de serem muito talentosas ou levarem muito a sério aquilo que se propõe a fazer, mas na verdade há uma rigidez que causa muito sofrimento a essa pessoa. E elas não conseguem abrir mão disso, elas precisam de um treinamento. Esse é um dos pontos que se usa, que se costuma estimular na terapia também, depois que já se melhoram um pouco as habilidades sociais, depois que a pessoa consegue treinar um pouco da empatia ou pelo menos evitar alguns comportamentos que são mais tóxicos, é normal estimular que a pessoa vá se libertando da rigidez, vá sendo menos competitiva, vá flexibilizando isso, porque realmente é algo muito difícil. Para a pessoa, para o indivíduo que tem o diagnóstico e também para as pessoas à sua volta, porque a pessoa acaba ficando sempre muito tensa, muito apreensiva, muito rígida e sempre dedicando muita energia e muita intensidade em coisas que não deveriam ser tratadas como uma competitividade. E a quinta característica, então, sobre esse transtorno de personalidade, aqui falando mais sobre pessoas que têm ali também uma comorbidade, possivelmente um traço também de transtorno de personalidade antissocial, que seria voltado para a psicopatia, para a perversidade mesmo, um comportamento mais agressivo, mais perverso. Muitas vezes, para se vingar, para causar sofrimento em você ou a pessoa com quem se relaciona, para manter uma dinâmica de abuso de poder mesmo, uma coisa bem perversa, bem hostil, o indivíduo acaba se expondo a situações que fazem mal a ele, que prejudicam sua reputação, muitas vezes que tem um custo de planejamento, de execução, expõe todo um risco. E, às vezes, ele nem aproveita a experiência, ele nem tem prazer com aquilo, mas ele tem uma busca perversa pelo prazer de sentir que está te machucando ou te revidando, pelo prazer de sentir que não está perdendo para você uma competição fantasiosa que ele cria, porque a mente está sempre voltada para a competitividade, para a incapacidade de se vulnerabilizar e de aceitar perder. Tem, inclusive, um filme na Netflix muito legal sobre isso, que mostra uma dinâmica de um casal. Um casal, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas, aparentemente, ambos têm transtornos importantes da personalidade. O nome do filme é Jogo Justo. Alguém já assistiu esse filme? Alguém quer comentar o que achou desse filme? Eu vou deixar uma resenha sobre esse filme, um comentário mais amplo, lá na minha área de membros. Então, eu já quero aproveitar vocês, que acompanham aqui o meu canal, a visitar o meu canal e procurar o botão Aderir, que fica aqui na página de exibição inicial do meu canal. Eu tenho uma área de membros com conteúdo exclusivo. Os membros recebem todo mês uma aula gratuita, recebem acesso a um grupo no Telegram, recebem conteúdo exclusivo. E um dos conteúdos exclusivos que eu vou postar é uma resenha analisando o perfil psicológico desses protagonistas do filme. Então, quem quiser participar, quem quiser conhecer, fica a recomendação. A partir de R$4,99 você consegue ter acesso a muitas das vantagens da área de membros. E a depender do nível de apoio que você investir, você vai acabar tendo ainda mais vantagens. Então, fica a recomendação. Mas esse filme, então, ele é muito interessante. Ele mostra claramente essa dinâmica, e dá para ver claramente quando o marido está em profundo sofrimento, ele está preso num ritual angustiante, de muita contradição, de muita hostilidade, mas ele não consegue se libertar daquilo. Ele fica apegado a causar sofrimento na sua esposa. Não vou dar spoiler aqui, e em breve terá uma resenha completa nessa área de membros que eu falei. Mas é um filme realmente bem interessante. Para quem tem curiosidade sobre transtorno de personalidade narcisista, fica a recomendação, então, Jogo Justo, a Netflix. Então, gente, essas são cinco curiosidades sobre a mente de uma pessoa que desenvolve o transtorno de personalidade narcisista. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria saber de vocês também qual característica chamou mais atenção, qual parece mais contraditória, ou se tem alguma delas que vocês não haviam percebido ainda ou sequer tinham pensado sobre isso. Por favor, deixem aqui nos comentários que eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. E será um prazer recebê-los lá na minha área de membros, clicando em aderir aqui na página inicial do meu canal. E é um prazer recebê-los lá na minha área de membros.